Iniciou-se agora no dia 1º de novembro de 2018, no período de piracena, também conhecido como período de defesa. Nessa época, tendo em vista que os peixes estão subindo os fios para fazer desova, a pesca sofre algumas restrições. Então, do dia 1º de novembro de 2018 até o dia 28 de dezembro de 2019, está proibida a captura de qualquer peixe nativo. Para facilitar a comunidade, para a sociedade, a gente vai estar falando quais os peixes estão permitidas a captura. Somente por ter permitido a captura do tucunaré, tilápia, carpa e piranha aqui na região, no limite de 3 kg mais um exemplar por pescador por jornada. Também aquelas pessoas que utilizam a isca-viva, como lambari, tem que estar acompanhada da nota fiscal ou da nota do produtor devidamente carimbada, assinada e datada. Então, a gente orienta para essas questões, tendo em vista que a captura de peixe nativo, nessa época, ela configura crime ambiental. Além da apresentação ao delegado de polícia, também é lavrado uma multa ambiental, que também é agravada tendo em vista esse período de proibição. Importante ainda falar que a pesca no rio Quebranzol e seus influentes está proibida, em qualquer modalidade, até mesmo na pesca sofre. Então, é importante as pessoas que gostam de estar procurando os rios para praticar atividades de lazer, estar cientes dessas restrições. E por fim, a gente tem notado aqui também um aumento crescente na pesca com o subaquático, com utilização de arpão e herbalete. Essa pesca também está proibida nesse período. E aí E aí E aí